I am King Kong Ela é o lagarto lagartixa voador Como é você? Ela é o lagarto lagartixa Como é você? Lagarto Como é você? Lagarto Como é você? Eu sou bom Como é você? Eu sou bem E você? Você está bem? Você está bem? Você está bem? Salve, salve família Aquele pique, aquele knife Beleza, meu povo Estou bem com vocês? Eu estou bem, está ligado? Estou mesmo com a vacina O braço está ardendo Mas eu acho que é normal Ainda não virei lagartixa Mas está suave Gente, vai ser Gabriel Você já postou esse vídeo hoje? Não sei Gente, Gabriel vacinou Primeira dose, gente E ela está abraçando No braço que está doendo Obrigado Eu vou lembrar Que você está com a segunda dose Vou postar a fotinha no Instagram Fotinha de mamãe, né, Gabriel? Amém Mamãe te ama Também Rap do Zila Os mojos são vocês papários Final daquela comentária Sincero sobre o cachorro Zila, não lembro do Zila É gol do Zila? Eu também não, mano É gol de Zila? Eu não coloquei muito o nome É gol de Zila? Só Zila Deve ser gol de Zila Sei lá, bora ver Good Zila 3, 2, 1 E play Foi aí Iron Master Tem D Eu falei O papairo Você tem que ver Iron Master Entendem? Fala Portugal ou português? Não é na voz Que bosta O tal você canta Que bosta É um monstro É um dinossauro Dinossauro Não, é o Guerreiro É um dinossauro É um dinossauro É um dinossauro Dinossauro É um banho de fada É um banho de fada Fazendo seus testes Nucleares afetando os animais uma iguana que não nasceu ela tá gostando da história e foi assim que o ser humano acabou criando o seu pior inimigo e são felizes com o resultado porque eu sou sua criação aquele ovo modificado criando essa aberração pode ir pelo chão pode ir pelo mar ou será a desculpa dessa vez vocês me chamam de monstro só que os monstros são vocês ai na cara e toda essa destruição seja na água ou no chão o ser humano o perseguia eu encontrei a sua cidade o lugar que vocês chamam de lá estou destruindo ele inteiro não parece familiar não dói maneira, maneira a variação tudo que é capaz e toda essa paz é deixada pra trás vocês nunca pensaram nos animais vocês acharam como me ferir e por isso eu preciso fugir a melhor parte é vocês pensarem que com só um ataque que eu morri caraca morri ou não? caraca, nossa imagina o custo imagina o custo eu ainda tenho uma surpresa eu ainda tenho uma surpresa caraca, nossa imagina o custo caraca, nossa imagina o custo Olhe meus olhos, talvez te faça repensar As suas bombas que me criaram O seu desejo de poder Eu só queria viver em paz Será que é perdi demais? Vocês sujaram o planeta Olhe para dentro de si A minha morte só prova que tudo que sabem fazer É destruir Arrepio, mano, arrepio Arrepio Estão felizes com o resultado Porque eu sou sua criação Aquele amor modificado Criando essa aberração Pode ir pelo chão, pode ir pelo mar Qual será a desculpa dessa vez? Vocês me chamam de monstro só Que monstro são vocês? Olha o piano É piano Caraca, esse bicho está bonito demais Chupeta É uma verdade Boa parte que falou dos filhotes arrepiou Igual os animais que são animais silvestres Que são animais silvestres Que são encontrados na área urbana Verdade A pessoa vai desmatando Vai tirando aquilo dali Ah, tem uma onça na cidade Vamos matar a onça Aquilo é um habitat natural no caso do animal Era um habitat natural do animal humano Por questão de expansão Quero saber Depois quando tiver mais espaço Eu sei que tem muita terra Mas depois que tiver espaço Vai ser tudo vertical Vai ficar até pra cima Vai ser só prédio Porque menina do céu Não deixa de ser uma verdade Não deixa de ser uma verdade É um rap para arrepensar Ser humano é uma maravilha Porque ali mesmo a culpa não é dele Só estão tentando sobreviver o bichinho Caraca É, mas ali nesse caso Além de dizer que ele não está no habitat Não está no lar dele Culpa dos humanos Ainda modificaram Ainda modificaram ele Fizeram uma merda Vou falar uma verdade clara Uma mutação Que a gente gosta muito de ver Mas deu merda É culpa dos humanos Não tem como Não tem como reclamar Depois do leite derramado Eles que derramaram o leite Ser humano é uma benção Complicado mano Complicado Questão musical A parada ficou da hora Mas é um rap para arrepensar Um rap para arrepensar mesmo É o de porra Mano Parabéns aí todo mundo Que ouvido as vozes Que estavam sensacionais Eu sei muito da letra Gostei da menina cantando Do planeta Eu estou falando junto com você Eu estou falando junto Pode falar junto A galera já está acostumado É né É que nem os caras lá cantando junto Eu gostei Eu gostei Eu mostrei aquela parte Fala do planeta gente Ficou da hora rapaziadinho E eu vou ter variação também Tem tudo caso Se você não cuidar gente Do planeta Ah minha Onde eu morro Tem a minha casa aqui Eu fechei a porta da minha casa A casa é minha Sua casa é o planeta gente De merda Então eu tenho casa em todo lugar do mundo Ferro Tenho medo azul Tá ligado É isso É isso Rapaziadinho Valeu a nós Tchau Amém